O curso de administração da UBRA divulgou nesta segunda-feira os números da cesta básica do mês de julho. O rancho ideal corresponde a R$ 566, nove a menos que os índices de junho. A diferença de preço entre os quatro supermercados que participaram da pesquisa é de R$ 193. O super A ficou com R$ 472, o super B fechou o mês com R$ 550, o C com R$ 665 e o D mais intermediário com R$ 577. Para quatro pessoas, o valor ideal é de R$ 1.657. A pesquisa cesta de produtos de consumo popular de Cachoeira do Sul pode ser comparada à pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Economia Estatística, pois possui metodologia semelhante e coleta dados dos mesmos produtos. O DIESE também revela que o salário mínimo necessário no país deveria estar em R$ 6.388 para poder sustentar adequadamente as necessidades de uma família composta por quatro pessoas.